Samurai X, o final, é um filme que vem dar andamento àquela trilogia que já tinha feito bastante sucesso. O primeiro filme estreou lá em 2012, depois saíram dois filmes em 2014, e essa nova produção veio para concluir essa história. Mas ao mesmo tempo, apresenta a origem do samurai, o nosso Kenshin Rimura. Daí, se você quer saber mais sobre o novo filme, e se ele é bom, vem comigo. Fala, meus ensinos maníacos. Joãozinho Mesquita na área, mas antes de começar, eu te peço para deixar a curtida para nos ajudar, e que se inscreva no canal se você for novato. Ativa o sininho, porque sempre estou trazendo notícias novas sobre séries e filmes. Fideliza aí, galera. Vamos nessa. Esse filme é uma continuação das produções da Warner Bros. do Japão, e se você quiser saber mais sobre a trilogia anterior a esse filme, e quais foram esses filmes, eu vou deixar aqui em cima nos cards, e aqui embaixo na descrição, o link de um vídeo que eu faço análise sobre os três filmes anteriores. E agora, vamos falar sobre o atual, que estreou agora em junho de 2021. Samurai X, o final, estreou aqui no Brasil, no serviço de streaming da Netflix. Esse longa tem a classificação como ação e drama. Ele tem a duração de 2 horas e 19 minutos. A classificação indicativa desse filme é para maiores de 18 anos, então fica ligado aí. Samurai X, o final, já começa mostrando o nosso Kenshin, que agora está vivendo pacificamente. Porque depois que ele conseguiu ajudar a restaurar o governo Meiji, lá em Samurai X, o fim de uma lenda, ele já tinha parado de mandar gente para a vala com a sua espada. E agora Kenshin resolveu viver tranquilão com a Kaoru. Até porque ela está como dirigente de uma escola de esgrima na sua vila. Mas, como nos outros filmes da trilogia do Samurai X, o pobre Kenshin não tem paz por causa do seu passado como o Bato Sai. Afinal, naquele período, ele mandou muita gente para o saco. Inclusive, durante o filme, aparecem alguns flashbacks que mostram cenas do passado dele. Daí, você entende melhor o que aconteceu em alguns fatos do presente dele. E por falar em fatos do presente, um cara chamado Enish, que é ligado à máfia de Xangai, chega a Tóquio procurando Kenshin Rimura. E ele acaba sendo preso em uma estação ferroviária, pois ele é acusado de vender armas para Shishio, que foi o vilão do filme anterior. Logo depois, vemos alguns ataques no dojo e em um restaurante, que é o preferido de Kenshin. No local, o vilão deixa uma mensagem. A partir deste fato, se inicia o rolo da trama, porque Kenshin começa a deduzir quem é o vilão, e vai procurar saber sobre as suas motivações para cometer os crimes. E o que eu achei sobre o filme, é que ele continua com aquela pegada de ação com o drama dos filmes anteriores. O filme tem uma história bem fechadinha, e um roteiro que consegue te prender. O figurino ficou muito legal. O ponto forte deste longa são as lutas, porque são muito bem feitas. Os orientais nesse ponto são casca grossa demais. A coreografia e os golpes das cenas ficaram parecendo com a animação. Ficaram incríveis, velho. O CGI é usado em alguns momentos, mas esses efeitos especiais nem parecem que foram usados. Ficaram bem reais. E agora, vem alguns spoilers. Então se liga aí, e depois não diz que eu não avisei. Achei que a história com o Enes, querendo se vingar e criando toda aquela confusão, ficou bem legal, porque no final, ele descobre que sempre esteve errado. E deu muito certo, cara. Porque deu bastante emoção a cena, e ficou algo muito legal para encerrar todo esse arco. Fechou com chave de ouro, velho. Não sei se é porque sou fã, porém achei que vale muito a pena assistir esse filme. Mas e você? Gostou do filme? Diz aí nos comentários. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E se você quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como este, aí na sua tela está a nossa chave Pix. E ela está também aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Ela que é o nosso e-mail. Então, se você puder colaborar com o nosso canal, dá essa força aí. E se você não puder nos ajudar dessa forma, não tem problema. Deixa a curtida, se inscreve no canal, que já vai ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus!